E eu comei dessa direção Então vamos colocar Guardas de ataque De frente Aqui estão o máximo Basta o dia Pronto Cuidadosamente Nós vamos fazer o campo básico A gente se enrolando aberto Entrem com guardas de ataque Para tirar o suco mesmo E aí 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 Aqui possuímos Uma manilha reta E um jogo De polia fixa Que é para esticar a vela Nós vamos deixar ela caçada É assim que nós chamamos Caçar a testa da vela Ok E aí Essa alça É para esse objetivo Esse cabo será enviado juntamente com o chacinho Que deverá ser dado Um nó Conhecido como Lais de guia Nós vamos pegar a ponta E vamos passar A vela Nesse momento Nós vamos começar A esticar A vela Sempre com cuidado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, está resolvido, não precisa passar outra vez, basta fazer uma alça. Essa retranca não é uma retranca de um de sangue, é uma retranca fabricada por nós, de uma maneira bem simples, mas que tranquilamente dá conta do seu serviço. Se o usuário quiser, ele pode adquirir uma retranca de um de sangue. Agora a simplicidade, apenas se coloca dois pontos encaixados na retranca. Agora, agora vamos ver como ajustar os câmeras. Agora, vamos ver como ajustar os câmeras. Agora, vamos ver como ajustar os câmeras. Aqui, olha, ele está fora do mastro, não está encaixado no mastro. Todos eles estão assim. Então, nós vamos. Pronto, um já foi. Tem que fazer força. Vamos ver como ajustar os câmeras do mastro. Vamos ver como ajustar os câmeras do mastro. E as talas não estão avançando ao máximo como aconteceria numa vela sem câmbia. Elas estão armadas como se fosse uma asa delta ou ultra leve, ok? O vento não está empurrando, não é o vento que está fazendo essa bolsa. Esse desenho são os câmbias com a ajuda das talas. Então, vamos passar do carro. Passar por esse. Passar por perto da alça. E dar mais um laje de guia. Passar por perto da alça. Obrigado.